Uma pedrinha que eu vi hoje lá atrás, um senhorzinho muito sábio, foi até a praça para fazer uma reflexão e levou um lenço. Subiu numa pedra e disse, atenção a todos, a plateia era quem passava por ali na praça. Eu vou falar uma coisa muito importante, quem adivinhar o que tem aqui embaixo do meu lenço vai ganhar esse ovo que está aqui dentro. E a galera, ué, mas a gente não tem a capacidade de adivinhar as coisas. E aí ele começou a falar, o interior dessa coisa é amarelo que nem gema, é símbolo da fertilidade. E as pessoas falam, será que é um ovo? Não, um ovo é óbvio demais, não deve ser. E todo mundo ficou quieto imaginando mil outras possibilidades que poderiam ser. E aí ninguém quis falar também, um pouco com medo de ser óbvio demais e errar e não querer parecer ser burro, enfim. Esse rapaz virou e falou. É esse um dos maiores erros da humanidade. A gente às vezes recebe respostas de Deus prontas e elas são tão óbvias, mas a gente perde tanto tempo complicando tudo, indo pelo lado mais difícil que a gente fica cego para a coisa mais... Às vezes quando você estiver procurando uma resposta, tenta enxergar o mais óbvio de tudo que está embaixo do seu nariz, porque às vezes as coisas são tão simples assim. Na verdade eu costumo dizer, as coisas simples são as mais bonitas e as que fazem a gente mais feliz. Se você ficar preso num quarto por um mês, as coisas que você vai mais sentir saudade não é de uma viagem, não é de um barco, não é de uma casa. Você vai sentir falta da comidinha da sua casa, você vai sentir falta do seu chuveirinho, de tomar um banho. Você vai sentir falta das coisas simples. As coisas simples, elas são as melhores coisas, só que a gente não dá valor para elas. E as respostas simples, às vezes, elas são a solução dos seus grandes problemas. E você não enxerga por achar que o problema é muito mais complicado do que ele é. E você vai sentir falta do seu chuveirinho. Obrigado.